Bem-vindos! O assunto dos últimos dias nos canais de aviação foi o Antonov AN-225. E está comprovado aí por fotos e vídeos que o avião realmente foi destruído. Mas a maioria não conhece este avião de perto. Pouquíssimos tiveram essa oportunidade. Mas no vídeo de hoje, eu te convido a fazer um tour virtual junto comigo. Nós vamos entrar dentro do AN-225, onde você vai ver uma grande riqueza de detalhes e também da parte externa desta belíssima aeronave. Vamos lá? Eu usei o Google Earth para fazer esse tipo de interação. Ele é muito interessante por ter imagens de altíssima qualidade. E isso me lembra muito aquele globo que nós utilizávamos aí nos anos 80, anos 90 nas escolas. Bom, digitando na busca aqui, Antonov Company. Ele vai me trazer algumas opções, mas eu quero algo mais detalhado. Então eu vou complementar aqui. Kiev. O que vai acontecer? Ele já vai me trazer aqui dois pontos bem interessantes, tá? Ele vai me mostrar aqui o aeroporto internacional, onde eu vejo ali claramente uma pista. E mais abaixo, Antonov Company, que também tem uma outra pista de pousos e decolagens. Vou aproximar aqui do primeiro ponto. E aqui vocês vão reconhecer a imagem que eu mostrei no primeiro vídeo que eu fiz, relatando essa questão do AN-225, tá? O Miria. Aqui eu tenho aquela imagem que vocês enxergaram, que no outro vídeo, como eu falei, que tem ali um nariz do avião sendo mostrado e tal. É praticamente a mesma, só que evidentemente aqui são imagens feitas há algum tempo atrás, talvez meses, algum ano ou até mais. Na volta temos alguns aviões, tá? Isso aqui eu vou deixar o link. Que vocês podem depois verem com calma em maiores detalhes. Mas o que eu quero mostrar mesmo está mais adiante. Olhem quando eu clicar aqui no bonequinho e pegar uma referência de visualização, o que vai acontecer? Olha a referência ali, ó. Olha que bacana. Eu agora estou em primeira pessoa, como na frente do AN-225, tá? Só que eu não tenho aqui muitas posições de visualizações. Não é uma visão tão privilegiada quanto vocês vão ver na sequência, tá? Dá para ver com bastante detalhes o avião. Na parte frontal, evidentemente, eu não consigo girar em torno dele nesta posição aqui disponibilizada. Eu vejo aqui a sombra, o terreno, ok? Pessoas interagindo, provavelmente. Isso aqui foi um dia onde estava tendo algum tipo de documentário, de reportagem, enfim, tá? E agora eu vou sair e vamos lá para o outro aeroporto onde está Antonov Company. Deixa eu voltar aqui, só para a gente ter a referência. Vamos descendo, descendo, descendo. Aqui, deixa eu afastar um pouquinho. Mas, ok, ok, onde é que está? Aqui. Já dá para ver outra pista. Essas imagens que vocês vão ver agora são sensacionais. Já vai deixando o like aí, ative o sininho também, inscreva-se para receber informativo de novos vídeos, ok? E compartilhe este vídeo porque ele é interessantíssimo. Olha aqui, ó. Vocês vão ver agora aquela fuselagem que eu comentei do irmão gêmeo do Antonov A.N. 225. Aqui está ela, tá? Eu não tenho aqui muitos posicionamentos mais detalhados, mas dá para ver claramente que é a fuselagem de um A.N. 225. E lá em cima, no lado direito, ó, deixa eu clicar aqui, não. Não, não aparece nenhum ponto de visão. Quando aparece ele mostra umas bolinhas, tá? Nas cores azuis, azul clarinha. E lá em cima está o A.N. 225. Bem na linha reta aqui, a direita, na diagonal, a direita aqui para cima. Agora, quando eu clico aqui no bonequinho lá embaixo, vou tentar aqui uma imagem em 3D. Não, não consigo muito privilégio de visualização. Olha aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima de cada bolinha, ele me mostra a imagem que eu vou enxergar selecionando este ícone, esta opção. Então, vamos para dentro agora da cabine de comando. Olhem que bonito que é uma cabine dessas. Aqui, isso lembra muito os engenheiros de voo dos aviões aí dos anos 90, 80 para baixo, que hoje não são mais utilizados na grande maioria, tá? É uma cabine relativamente antiga, ainda que com vários instrumentos. Olha aqui os pedais, manche. Vamos ver aqui, olha ali as manetes dos motores. Muito sistema analógico ainda, né? Dá para ver que tem uma tela ali, mas a maioria é analógico. Olha aqui em cima, ó, o painel de... Aqui é onde se controla outras partes do avião, ar-condicionado. Enfim, acredito eu, né? Porque nos aviões russos, ucranianos, tudo é um pouco diferente. Aqui eu tenho uma cabine à esquerda, né? Com vários painéis de navegação, vários instrumentos também. Tem uma outra à direita, então dá para ver que é algo bem grande, bem interessante de ver. Eu saí aqui, deixa eu só retornar novamente. E nós vamos pegar agora um outro ponto de vista, um outro ponto de visualização. Eu vou ficar, vou procurar ficar aqui mais no estabilizador horizontal dele. Olha aí, cai, entrei certinho, ó. Estou embaixo do estabilizador horizontal, lado esquerdo. Vejam que ele tem ali um leme de direção em cada um dos estabilizadores. Aqui a fuselagem, parte traseira. E nesse caso eu tenho movimentação. Conforme eu vou teclando em cima da seta que aparece, eu me posiciono. Olha aqui as rodas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete rodas. Sete rodas, se eu não me engano, são quatro fileiras. Sete, quatorze, vinte e um. São vinte e oito pneus, vinte e oito rodas para sustentar o AIM-225. Com mais quatro na dianteira, são um total de trinta e duas rodas. Olha que bacana. E aqui eu tenho, então, a visão frontal, tá? O AIM-225 Anto 9, tá? Eu posso passear por aqui como se estivesse lá em tempo real, como se estivesse ao vivo. E conforme eu me posiciono, olhem que bacana. Isso foi tirado, essas imagens foram capturadas num outro ciclo. Então, conforme eu vou movimentando, ele vai interagindo, ó. Cabine aberta, cabine fechada, tá? Eu vou conseguindo ter até uma prévia de movimentação de como é essa entrada de carga, que é por onde tudo é carregado. É muito bacana de ver. E agora vamos entrar no AIM-225. Quando aparece o quadrinho, quer dizer que tem um caminho que eu posso seguir. Entrei dentro dele, estou agora na fuselagem, no compartimento de cargas, porque na cabine já estivemos. Aqui seriam os fundos da cabine de comando. E aqui vocês vão ver agora a imensidão que é esta área de carga interna. Mais pneus. Observem que é tudo muito rudimentar. Evidentemente, isso não é um avião comercial. É um avião de transporte de cargas. Então, a estética aqui é o que menos vai ser priorizado. Podemos andar aqui por dentro. Mais pneus no lado direito. Essa movimentação, gente, eu estou fazendo só com o mouse, tá? É bem tranquilo de interagir. Olha aqui em cima um sistema de grua, de guindaste, né? Para transportar, para movimentar a carga por dentro da fuselagem sob trilhos aéreos. Olhem só que interessante. Tamanho é o avião. Imagine o comprimento para ter que ter um próprio sistema de transporte interno sob trilhos. Agora a gente vai passar pela parte mais ao fundo. Vamos atravessar aqui, basta clicar. Eu já percebo aqui o afunilamento da parte final da fuselagem, tá? Aqui uma área de observação. Uma pequena escada. Deve ter algum compartimento ali em cima. Deixa eu clicar. É, mas eu já saltei aqui para o fundo. Exato. Algumas... Algumas... Ó, saio para fora do avião de novo. Às vezes não tem uma ligação direta, tá? Conforme o movimento. Vamos entrar aqui rapidinho. Pegar novamente a escada, subindo. Entrando aqui no compartimento. Vamos correr para o fundo. Que eu quero ir lá na parte que tem uma pequena cabine de transporte, digamos assim. Olha aqui, ó. Tá? Aqui uma parte inferior. Ok? Isso é bem no fundo da fuselagem. Aqui acredito que seja um banheiro. Pelo que eu percebi, não tem nada escrito em inglês. É só na linguagem nativa deles. Aqui dá para observar a parte de baixo que leva para o compartimento de carga. Vamos voltar aqui. Ok. Estamos dentro novamente. Agora eu vou passar aqui mais ao fundo. Olhem lá as poltronas, ó. Aqui eu tenho algumas poltronas, tá? Aqui a gala que se fala, né? Onde se... Alimentação, café, bebida, etc. E tal. Suprimentos para tripulação e para passageiros, se houver. Eu tenho aqui três, seis, nove, doze poltronas, mais nove, doze, quatorze, dezesseis, em torno de vinte lugares aproximadamente. Mas ao fundo aqui parece que tem ali algum item de dormitório ali, mas não consegui entrar. Tá? Muito legal. Olha o tecido. Isso aqui parece algo bem antigo, tá? Aqui tem um quadro de um avião na parede. Vamos voltar aqui para dentro da área de transporte. Aqui uma seção intermediária da fuselagem. Voltando, voltando. Ok. Aqui tem uma escada. Me parece que ela dá acesso aqui para... Talvez... Eu não consigo ter uma dimensão exata, mas acho que a cabine de comando, mais acima, É, com certeza é, mas eu não... Olha, ele não me permite subir. Eu tive o acesso por fora, mas eu não tenho acesso aqui pela parte da escadaria de baixo. Não, não, não foi gravado, digamos assim, a movimentação nesse sentido. Mas um passeio virtual muito legal, gostei muito, acredito que vocês também gostaram. Repito, compartilhe este vídeo, foi muito interessante. Eu custei um pouco para achar a localização, mas valeu, valeu o esforço. E novamente, é uma pena que isto tenha acontecido. Uma belíssima aeronave. Eu vi pessoalmente, vou deixar o link aqui, o vídeo de um modelo anterior ao 225. Eu não vou lembrar agora qual é exatamente. Foi muito bacana ver isso de perto. E é uma pena que muitos agora, a grande maioria, só vai poder ver este avião neste cenário virtual. Todos, todos, não é a grande maioria. Todos somente no cenário virtual, a menos que o avião seja aí recuperado. O que não se sabe ainda até o momento, porque não se tem uma dimensão exata de todos os estragos. Ok? Muito obrigado por assistir este vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se e até o nosso próximo encontro. Tchau!